e eu tô aqui para agregar conhecimento e não que que eu tinha falado primeiro vídeo Olá galera tudo bem eu sou Renan Bueno chefe de cozinha profissional e eu tô aqui para agregar mais conhecimento e técnica para sua cozinha no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês uma sopa creme de alho poró com bacon e batata beleza essa sopa ela pode ser consumida no inverno agora no inverno em dias frios né dias frios qualquer ou se você é o doido da sopa e gosta de comer sopa qualquer momento igual o nosso cinegrafista ali né Carol você pode consumir quando você quiser beleza essa sopa é inspirada numa sopa francesa a vissoise essa sopa é fria mas a gente vai fazer uma versão quente dela agora dentro do pão na descrição do vídeo vai estar as quantidades tudo que você vai precisar certinho beleza confere comigo aqui então para essa receita a gente vai estar utilizando a batata tá nata fresca ervas frescas que você preferir eu tô usando aqui cebolinha salsinha sal pimenta cebola alho poró manteiga bacon e queijo parmesão agora segue comigo o modo de preparo a primeira coisa que você vai fazer vai ser colocar uma panela de água para ferver tá nessa água a gente vai saborizar ela com folha de louro sal pimenta vai deixar ferver para a gente colocar as batatas já descascadas para cozinhar enquanto a nossa água vai aquecendo colocar uma tampa para agilizar o processo tá a gente vai começar a descascar a batata pegar uma tampa aqui a panela tampada vai ferver mais rápido então uma outra dica para vocês sempre foi ferver uma água bota uma tampa vai economizar gás para ver mais rápido e agora vamos cortar o óleo poró tá olha por ó essa parte aqui da folha geralmente a gente não costuma usar ela pode dar um certo amargor então ela pode ser usada em caldo então a gente vai utilizar essa folha aqui para cozinhar a batata dá mais sabor tá mas a gente vai consumir vai comer a parte do caule que essa parte mais cilíndrica aqui aqui dentro desse carro também vou utilizar o couro do bacon vai dar mais sabor ainda na batata e a parte cilíndrica aqui essa parte de baixo perto da da raiz a gente vai cortar para consumir e agora nossa água já tá fervendo já tá quente já tá com o óleo poró aqui o bacon ou folha de louro e a pimenta colocar batata aqui deixar cozinhar cerca de 20 minutos tá como eu cortei batata em cubos é importante você cortar se colocar inteira vai demorar muito mais em cerca de 20 minutos vai estar cozido aqui uma parte importante quando você for escolher um bacon é importante que ele seja equilibrado na gordura e na carne tá quando ele só tem carne não fica legal bem que precisa ter gordura e quando tem gordura também né fica muito muito gorduroso tal então essa um bacon tipo esse já tem uma camada de gordura uma camada de carne e tal entremeado né fica mais legal para você consumir Beleza agora eu vou cortar a cebola a cebola o corte dela é o Bruno Oase tá se você ainda não sabe o que é Bruno Oase você nunca ouviu falar no outro vídeo eu falei sobre isso expliquei como é que eu corte então clica aqui nesse card vai tá aparecendo aqui fica nesse card vai aquele vídeo lá você vai acompanhar uma receita bem legal também e naquele vídeo explica como é que faz o corte do Noase Beleza você vai ter que colocar um card aqui agora nossa batata já tá cozida tá já passou-se o tempo eu vou escorrer só que muito cuidado agora para a hora de escorrer sua batata guarda esse caldo que a gente vai utilizar na hora de processar batata a gente vai guardar o caldo tá bom agora nossa panela aqui a gente vai colocar a manteiga tá o tablet manteiga a gente separado o bacon e a cebola também vamos deixar dourar isso aqui beleza depois tiver douradinho a gente entra com o alho poró para só finalizar de cozinhar enquanto isso a gente vai bater a nossa batata vem comigo a gente vai bater a nossa batata juntamente com a nata creme de leite fresco se você não encontrar aí na sua cidade nata creme de leite fresco pode usar o creme de leite caixinha tá mas dê preferência pela pelo creme de leite fresco vai dar uma outra qualidade no seu na sua sopa e aí a gente vai colocar aqui 100ml mais 50ml do nosso caldo tá bom cobre com pano assim para você não tem isso que você queimar segura firme por causa da pressão do calor e vamos embora colocar mais 50 ml aqui do caldo tá tá bem bem grossa sopa mas 50 ml bater legal aqui vamos lá e enquanto isso nosso bacon e a cebola tá caramelizando aqui pegando uma cor linda aí agora eu vou entrar com o alho poró tá no alho poró super rápido cozimento e a gente vai entrar cozinhar ele aqui cerca de dois minutos tá legal já já tá bom e a cara o cheiro tá subindo aqui vocês não fazem ideia fala aí carol e se acha tá bonito depois dessa aqui desse vídeo pelo amor de deus e nunca mais fala que sopa não é janta sopa é janta assim agora que já tá é caramelizado aqui nosso bacon a cebola o alho poró já tá cozido a gente vai entrar com o creme de batata ele vai entrar aqui na panela terminar de cozinhar a gente vai colocar as ervas frescas e já tá pronto tá pornográficos aqui e aí o que acontece que já tá o nosso creme junto com o alho poró olha só e cara esse aqui já tá muito bom já dá para comer a gente colocar as ervas aqui para a visão tá finalizado mas é isso que eu quero não é só isso vamos finalizar de forma honrosa aqui agora para gente finalizar eu tô com um pão tá esse pão aqui eu mesmo fiz um pão de fomentação natural mas na sua cidade você pode encontrar em supermercados ou padaria específicas um pão redondo tá que a gente vai fazer com esse pão a gente vai cortar ele no meio fazer um quadrado nele tá como se fosse uma incisão aqui assim mesmo e não até o final porque esse quadrado a gente vai tirar o meio e vai fazer como se deixar ele tentar deixar ele oco é bom vamos e tá aqui nosso pão a gente já tirou o meio dele tá olha só como é que ficou nosso pão a gente vai rechear com nossa sopa nosso creme colocar um queijo por cima e levar para gratinar no forno e nossa que tá bom velho a salsa e um pouquinho de cebolinha e por último mas não menos importante nosso queijo para gratinar essa sopa diretamente no forno foram pré-aquecido a 180 graus cerca de 15 15 minutos ou até gratinar E aí 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 Muito bom Hum Eu adoro isso Galera, é isso O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, se você aprendeu Curtiu o conteúdo Dá um like no vídeo, comenta o que você gostou O que não gostou, se puder compartilhar E não se esqueça de subscrever O nosso canal, que a gente vai estar trazendo mais conteúdo Vai estar trazendo mais vídeos E também comenta aqui embaixo O que você gostaria de aprender, o que você gostaria que a gente trouxesse para o canal Beleza? É isso, muito obrigado, até logo Tá gostoso, hein? Hum Eu quero